Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Estão bão, né? Tô que nem o Danielson, né? Tira casaco, levanta casaco. Grava sentado, grava em pé. Mas eu tô gravando em pé porque é a minha edição, né? As meninas conversamos, entramos num acordo aqui, a casa das sete mulheres, que elas preferem que eu grave em pé. Então, assim foi feito, foi o voto vencido. Ei, gente, tudo bem? Eu sou uma das coitadas da edição e o único argumento que eu dei pro Renato pra ele gravar em pé é esse vídeo que eu vou colocar pra vocês agora. Tirem suas próprias conclusões. Chupa, Renato! Aí vai estar você pintado aqui, ó, de tanga. De terno, assim, no meio de São Paulo, senhor da Faria Lima. Estou pintado, ninguém pode viver aqui. Ótimo argumento, aprovado! Bom, mas vamos começar o vídeo aqui, ó. Porque tem algumas pessoas que são muito famosas e muito ricas, né? E elas acabam fazendo alguns empreendimentos. E pode ser que você esteja consumindo produtos e serviços que você nem sabe que são de pessoas famosas. Porque eles, ó, deixa baixo, deixa baixo, pros parentes não chegarem e ficarem pedindo dinheiro. Então vamos ver quais são essas celebridades, esses famosos? Então, vambora! Esse aqui você não vai acreditar que é um trem, assim, tão, tão maluco e que provavelmente você viu na Thumbnail, porque é uma coisa maluca de uma forma descomunal. Sabe o Pofecho, o Pofecho Wanderlei Luxemburgo? Pois é, ô, você é moleque, você é safado com o Marcelinho Carioca? Não deixa ninguém falar. Não, não deixo falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Pois é, o Luxemburgo fez muito sucesso no futebol, né? Principalmente com aquela seleção, não na seleção brasileira, falando da seleção do Cruzeiro de 2003, tinha Alex, Areci, Basaba, Sorin, eu não lembro se o Sorin tá, mas tinha um monte de jogador. Ele foi várias vezes campeão brasileiro, campeão de tudo quanto há, né? Só que depois dele sair do Cruzeiro, pela última passagem, ele resolveu voltar pra casa, né? Ele é carioca e tal, mas no Tocantins. Por que Tocantins? Porque você acredite ou não, em 2018, o Wanderlei Luxemburgo comprou uma filial da TV Record. Por que não acredito? Então, a culpa toda é dele, Basaba. Todas as pessoas que saem, voltam pra Record lá e ficam na geladeira, é culpa do Wanderlei Luxemburgo. Isso é uma coisa muito aleatória, né? Mas o mais legal disso tudo é que o Wanderlei começou a comprar a ideia mesmo do canal, né? Então, ele tá começando a aparecer nos programas de lá. Ele tem um programa que chama Peladão. É o quê? Que é um programa que ele sai andando pelo interior ali do Tocantins, mostrando o futebol de base, de várzea, né? Tentando revelar uns talentos e tal. E até participação no balanço geral, ele já fez. Eu tenho história. Imagina o Wanderlei Luxemburgo com aquela... Opa, fechou, não sei o quê. Olha aí, a Marginal Pinheiros do Tocantins. Aqui, ó, morra, não sei o quê. Estalando lá em cima. Aí ele falando tanto de negócio assim, imagina, que ia ser legal, né? Ele, o Datena. Tem jogador que não entra no nosso time de jeito nenhum. E ele também até programa de culinária já participou. Aí você aprende a cozinhar com o técnico Wanderlei Luxemburgo. Ele te ensina a cozinhar o time adversário, né? Eu imagino que seja um negócio assim. Bom, com certeza eu acho que você não esperava que o Wanderlei Luxemburgo era dono da Record, né? Tudo bem que não, mas você entendeu. Mas agora vamos passar para outra celebridade, que nós vamos ter que até dançar para comemorar. Não, Michael Jackson não. Não estou parecendo bem Michael Jackson. Nós vamos falar da Madonna. Você deve saber que a Madonna já é bilionária, né? Porque assim, o tanto de sucesso que ela vem fazendo desde os anos 80, 90... Quantos anos tem a Madonna, hein? Já não está velho. Tem um tempo aí que já está na nativa, né? Bom, mas a Madonna, ela resolveu investir numa, vamos dizer... Produção brasileira, se assim podemos dizer. Vou te explicar o que aconteceu. Em 2004, um pessoal que foi morar nos Estados Unidos estava com meio com um pouco de saudade de casa, sabe? Quando a gente vai assim... Ah, aqui é até legal, mas eu gosto mais do arroz com feijão do Brasil. Ah, aqui é muito divertido, mas eu estou com saudade do fubá de farinha mole lá do Brasil, que é um negócio que eu gosto muito. É, tá bom. Só que aí, tinha algumas pessoas que estavam com saudade da água de coco aqui do Brasil. Só que aqui é uma coisa muito comum. Você vai ali correr um pouquinho, o cara vai começar... Você já viu os caras abrindo coco? Tá, tá, tá... Fazer aquele triângulo assim e já sai água de coco. Mas lá não é muito comum isso. E aí, em 2004, algumas pessoas resolveram levar isso pra lá e formar uma empresa, que se chama Vita Coco. Só que aí, o que aconteceu? A Madonna viu esse negócio e achou muito legal. Ela gostava de tomar água de coco antes dos shows, porque hidrata, né? Tem várias propriedades. Água de coco serve pra ressaca. Isso é uma coisa que ela deve valorizar bastante, né? E ela gostou tanto, mais tanto, que resolveu investir 1,5 milhões, conhecido como 1,5 milhão de dólares, na Vita Coco. Então, hoje, ela é uma das donas dessa empresa. Mas, Bárbara, pra você não achar que é só ela que é trouxa, né? Quer dizer, um sucesso internacional? A Demi Moore e o Matthew McCallery também fazem parte do plantel de pessoas que investiram na Vita Coco. Imagina a Madonna aqui, passando na Avenida dos Andradas, comprando um coco a 1,99, geladinho na Kombi e ficando pistola, né? Meu Deus do céu, ia ser muito engraçado. Agora, vamos falar de outra celebridade internacional, né? A mulher que anda em cima do cavalo. Eu sei que eu pareço doido, mas eu tô falando da Beyoncé, que lançou aquele CD que vazou e tudo mais, né? Mas, assim, além de gostar de cantar, de viver uma vida de luxos e tal, ela também investiu num negócio que a gente paga barato aqui no Brasil. Não é brasileiro, né? Tudo bem e tal. Mas é o seguinte, ó. Ela resolveu investir 31 milhões de dólares em uma marca de água saborizada. Sabe o que é água saborizada? Não, nunca nem vi. Sabe quando você chega num hotel, por exemplo, e tem um jarro com as frutas lá dentro? É mais ou menos aquilo, só que é uma água saborizada mais gourmetizada, né? E até faz sentido, assim, porque a água saborizada, ela tem alguns nutrientes a mais, ela tem o próprio nutriente da fruta, né? Tem alguns sais minerais. Mas tudo isso parece que eu tô enrolando você pra falar que ela gastou dinheiro com uma água suja, né? Basicamente, se ela fosse no carrinho do Kika, assim, você quer o copo de 100 cruzados? O de 200? Já vês? Isso aqui parece água suja? Mas é claro, curro! Então, a Beyoncé é dona dessa marca que se chama Lemon Perfect. E eu acho que foi ruim pra ela, né? Mas o que eu fico pensando aqui, o que você acha que a gente podia levar aqui do Brasil que ia fazer sucesso lá nos Estados Unidos? Porque agora tem tapiocaria, tem uns negócios assim que pra gente é muito comum, mas lá faz muito sucesso. Tá Havaianas, né? Põe aqui embaixo nos comentários e vamos ver se a gente consegue abrir um negócio lá nos Estados Unidos. Quando digo que deixei de te amar, é que eu te amo. Pra fazer isso, a minha outra mão, ela tá segurando aqui embaixo. Ó, eu sei, desculpa por destruir seus ouvidos aí, mas é porque tem a ver com os nossos próximos famosos que são donos de alguma coisa, né? Você sabia que Chitãozinho e Chororó, eles são donos de empreendimentos também? Claro, né? Eles são muito ricos. Eles são donos, inclusive, do empreendimento Sandy Junior, que foi um empreendimento de muito sucesso, né? É assim mesmo! Mas eu tô falando é de um condomínio residencial, que claro que vai saber que é o nome deles, né? Que eles que estão envolvidos, porque se chamam Evidências. Condomínio residencial Evidências, é porque eu te amo. O condomínio Evidências foi uma parceria que eles fizeram lá com um parceiro comercial deles lá, pra fazer um condomínio mais chiquezinho lá no interior de São Paulo. Esse condomínio vai abrigar mais ou menos 420 famílias, né? E tem uns lotes que estavam sendo vendidos a partir de 200 mil reais. Mas hoje, se você olha lá, no negócio, ele já tá a partir de 300 e vai até 1 milhão. Só que tem dado tão certo isso aí, que eles já estão expandindo, e teoricamente eles vão pro Paraná e já tem um condomínio Evidências na Bahia também. Olá, eu gosto de dinheiro! Mas não é só isso, porque eles também têm uma churrascaria. Você sabe, né? O pessoal lá, sertanejo, eles gostam do bom churrasco. E eles têm a Montana Grill desde 1997 e hoje já conta com mais de 100 unidades em 17 estados brasileiros. Então, chitãozinho e chororó também produzem uma carne de boa qualidade, que você pode experimentar clicando aqui. Não, eles não fizeram um patrocínio desse vídeo, mas poderiam, né? Poderiam mandar uma carne aqui pra nós, pra gente assar e fazer uma bagunça. Nosso próximo famoso dono de empreendimento é o Zé Leôncio. Não tenho prática nessas histórias, mas eu soube que o amigo fez questão do que eu viesse ter aqui. É o Marcos Palmeira, tá, gente? Mas ele fez o Zé Leôncio agora nessa novela que passou do Pantanal e fez muito sucesso, né? Só que o Marcos Palmeira já fez muito sucesso em muitas novelas da Globo. Mas ele tem um grande empreendimento e um empreendimento premiado além disso. É legal isso aqui, ó. Bom, ele tem um empreendimento, uma área grande, né, que se chama Vale das Palmeiras. Vale das Palmeiras. Marcos Palmeiras. Ele é palmeirense também. Mentira, ele torce pro Vasco. Só pra você saber. Ah, bom, então assim sim. Essa área era um sonho bem grande do avô dele, que queria uma terra produtiva, né? Uma coisa mais artesanal, menor assim, né? Tudo bem que não é tão pequena essa área, porque ela tem 200 hectares, e eu, segundo o Google, né, é 2 quilômetros quadrados. Quanto que você vai medir isso aí, eu não sei, mas tudo bem. Em 1997, ele comprou essas terras, mas que estavam bem detonadas, sabe? Ela tinha uma produção lá, pequena, mas nada que desse pra aproveitar. Ele pegou essa área, recuperou, colocou a mata lá, do jeito que tinha que ser, né, nos padrões, colocou os riachos pra passar lá. E no final das contas, ele montou uma terra muito produtiva. Tanto de queijo, quanto leite, quanto mel, e inclusive chocolate. Então você tem o chocolate palmeiras. E ele formou essa marca que se chama Vale das Palmeiras. Essa área fica em Teresópolis, que é na região ali perto do Rio de Janeiro, a região serrana do Rio de Janeiro. E olha só, o que eu falei de prêmio, é porque o queijo frescal dele foi premiado como um dos melhores queijos frescais do Brasil. E olha só, e a gente em Minas Gerais aqui perdendo pro Marcos Palmeira. No quesito queijo, hein? Que tristeza. Mana, para, pisa menos. E essa reserva do Marcos Palmeira é uma RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural. Então é uma coisa bem sustentável, ele dá cursos pras pessoas sobre cura de queijo, sobre coisas dessa produção, de pequena produção. E é uma coisa muito legal que o Marcos Palmeira tá fazendo aí, e levando isso pro pessoal ali da região de Teresópolis, daquele pedaço ali do Rio de Janeiro. Lá você pode encontrar os produtos Vale das Palmeiras. Voltando agora pros meninos gringos, nós vamos falar agora do Reddit. Você sabe o que é o Reddit? O brasileiro não usa muito, né? A nossa população lá dentro é mais ou menos de 7,5 milhões de pessoas, né? 7,5 milhões de pessoas. Só que o Reddit é como se fosse o sucessor espiritual do Orkut, e você não tá sabendo disso. Como é que funciona? Lá dentro tem fóruns, e dentro desses fóruns você pode começar a conversar com as pessoas sobre um determinado tópico. Que nem a gente tinha as comunidades lá do eu odeio acordar cedo, eu odeio fazer isso, eu odeio fazer aquilo. Só que lá tem temas variados, por exemplo, vai desde criptomoedas, até coisas idiotas, notícias do mundo, tem de tudo que você imaginar. E lá você usa um perfil que ele é oculto, né? Na verdade, ninguém sabe quem é você, e você coloca só o seu username lá, que é o seu nome de usuário. Só que tá, por que eu tô falando do Reddit? Quem que é o dono do Reddit? Não é só um dono, né? Mas tem algumas pessoas conhecidas que são usuários muito assíduos de lá, e que investiram uma grana. Um deles é o Jared Leto. Sabe o Coringa? Que foi naquele filme lá do Esquadrão Suicida? Pois é, aquele menino lá mesmo. Ele fez um investimento junto também com outra pessoa muito conhecida, que é o Snoop Dogg. Mas sabe quanto que eles pagaram pra ganhar um pedacinho do Reddit? Que é avaliado em 500 milhões de dólares? Cada um pagou a bagatela de 50 milhões de dólares pra fazer parte da rede social que você provavelmente nem sabe que existe? Né? Vai fazer o quê? Pra você ter uma ideia, o Reddit é muito mais acessado nos Estados Unidos do que o Facebook. Lá o Facebook tem 220 milhões de pessoas, mais ou menos, que o usam, e ele é o segundo colocado. O Reddit tá em primeiro. Então, da próxima vez que você for fazer uma aplicação aí numa coisa que é maluca, dá uma olhada com o Reddit, né? Depois vamos fazer uma conta lá pra ver se eu gosto da interação, se é realmente o sucessor do Orkut. Ah, gente, agora eu vou contar um trem pra vocês que, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou falar nisso, que é uma vela, uma vela especial, né? Mas antes da gente falar dessa vela, que tal você que chegou até aqui, vou até dançar pra você, se inscrever nesse canal. Se você tá na televisão, eu sei que talvez você esteja me vendo aí, é muito fácil. Você clica com o botão pra cima do controle remoto, ó, plum, aí vai aparecer os menus. Aí você aproveita, deixa um like, né? E também se inscreve no canal. Você clica ali, se inscreve no canal. Ou você usa o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Aponta, ó. Apontou? Que aí você se inscreve no canal, tá? Muito fácil pra você que tá aí na televisão. Bom, mas voltando, vamos falar agora de vela. Não é vela de sétimo dia, não é vela de páscoa, não é nenhuma dessas velas. Nós vamos falar da vela com cheiro de vagina. Ah, meu Deus do céu, o que o povo tá fazendo? Eu vou te explicar porque, na verdade, é um pouco menos maluco do que pode parecer, né? Sabe a Guilm... 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 Sabe a... Ah, que é a do Amor de Ferro? Do filme do Amor de Ferro? Que fez também aquele filme do Amor é Cego, que é uma comédia muito boa com o Jack Black, né? Pois é. Ela tem uma marca de cosméticos que se chama Goop, né? Aí tá lá, tudo bem com sua marquinha de cosméticos e tal. Só que em 2020, ela teve a ideia de lançar uma vela com os aromas um tanto quanto... especiais, né? Um buquê diferente, que seria a vela com o aroma da vagina dela. Uma coisa um pouco estranha assim, né? E nem é só esse o detalhe, né? O detalhe é que essa vela custa 75 dólares. Mas não é que nem aquele filme do... A pele que habita, que o pessoal vai fazendo os perfumes das... né? Dos... Não, não tem nada disso. É porque o perfumista lá da marca falou assim, olha, vou fazer uma coisa muito sexy de não sei o quê e vou pôr macadamias e não sei o quê. Tem a receita lá, mas é um tanto de planta que eu não conheço, então, ó, vocês também não servem nem pra vocês saber o que é, então eu não vou falar. Mas ele falou que ficou muito sexy o perfume, né? E ela falou assim, ah, isso aqui cheira igual a minha vagina. Numa reunião, e todos riram e colocaram no dia seguinte o nome da vela desse aí, né? Bom, então não tem realmente o cheiro, né? É um cheiro criado. Mas tem um detalhe importante, porque um cara lá comprou essa vela, com certeza ele deve ter comprado com uma caixa bem discreta, né? Pra não vir com esse... Escreta assim, ó, o cheiro da vagina da moça. E quando ele chegou em casa, colocou em cima da mesinha dele, acendeu a vela, o negócio simplesmente explodiu, né? E começou a pegar fogo. Ou seja, a vagina dela... Pegando fogo, bicho. Puta vida! Só que depois esse cara foi lá e quis processar ela no valor de 5 milhões de dólares, porque ele falou que não podia acontecer um negócio desse, né? Processou, não sei o que aconteceu, mas o importante é que esse projeto é muito estranho, né? E ela até hoje é zoada em vários programas de televisão dos Estados Unidos por essa produção, vamos dizer, um tanto quanto artesanal. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, não deixa de deixar o like, tá? Porque o like é muito importante para esse canal crescer e dominar o mundo. E tem mais dois vídeos aqui para você assistir e ficar show de bola, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas de segunda a sexta ao meio-dia eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!